Mais vezes eu acho que devia te dizer Mais vezes que te amo e que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar Aqui, aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E o que? Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar As vezes eu acho que devia te dizer Mais vezes que te amo e que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar Aqui, aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Maestro Espirro Nos teclados Valeu Rafael Silva A nega Arteira Loja Deus na Mora Meu amigo Gil Relógio Estourado Marcelo Silva Cabelos Grafite